Um doce português é um doce português, mas o Cauê de Bães vai fazer um Tocinho do Céu adaptado. Olha, tudo bem, meu querido? Tudo bom, tudo bom. Como você é caprichoso. Obrigado, obrigado. Ah, aquele desenho com açúcar. Pra quem não viu o começo do programa, ele fez um desenho com açúcar, com os moldes. Você que inventou isso? Foi. Eu faço agora pra gente fazer, depois eu faço. Coisa mais linda. Porque você disse que esse doce é um doce de mosteiro? É um doce conventual, que a gente fala de convento. Então, ele é base de ovos. Olha. E eu fiz uma adaptação pra ficar mais acessível e pro pessoal de casa poder fazer. Olha isso que ele vai ensinar a gente como fazer esse desenho com o arroz. Então, vamos lá. Para fazer Tocinho do Céu do Cauê de Bães, você vai precisar de 300 gramas de castanha de caju, 300 gramas de açúcar, 12 gemas, 2 ovos, 1 colher de café de canela em pó, raspas de laranja, a gosto, 2 colheres de sopa de banha de porco, meia xícara de chá de água, 150 gramas de purê de abóbora e 1 pitada de sal. É um doce português, daí essa quantidade de gemas mais usadas. Engraça, eu nunca soube que usava banha, nem abóbora. E não vai farinha? Não vai farinha. Olha que interessante. É sem glúten. É sem glúten. Eu vou explicar um pouquinho depois do purê de abóbora, que eu dei uma adaptada também. Tá. Então, vamos embora. Vamos começar? A banha substitui o tolcinho. A banha é o tolcinho, porque é de porco, o tolcinho vem de porco. É tolcinho do céu porque é de conventual. Antigamente era feito como? Com banha mesmo? Com banha, bastante quantidade de banha. Hoje é reduzido. Foi. E é português mesmo? Ou eu dei informação errada? Não, é português mesmo. Eu dei uma adaptada. Eu vou explicar o que eu fiz para ficar mais acessível. Vou ligar o... Muito bem. Aqui no fogo vai só a água e o açúcar. Tinha que fazer uma caldinha. Tá. É só ferver. Então, quando a gente vai ferver aqui, fica de olho, a gente corre aqui no bowl e faz. Tá bom. Aqui. Agora aqui a gente vai colocar. Na receita a gente colocou castanha de caju. A gente encontra ou em xerém ou a castanha inteira. Então, é só triturar. A gente não encontra assim em farinha. E a receita original é farinha de amêndoa, mas é muito mais... O preço é mais elevado. Então, eu adaptei com castanha de caju, que é nossa e é mais em conta. Compre o xerém, que é mais barato, né? É, o xerém é mais barato. Isso. Aqui, a tesoura pra gente fazer o molde. A decoration. Daqui a pouco. Aqui tem meia receita, eu não falei, né? Aqui é meia receita pra gente conseguir o tempinho da calda pegar aqui no fogo. Então, são seis gemas. Aqui tem seis gemas, é. Meia receita eu faço que tamanho de doce? Faz um menorzinho. A gente fez um maiorzinho ali, mais amplo, aquela redonda inteira. Aquela inteira, tá. Vai sair metade, um pouquinho menor. Então, você tem uma forma pra gente ver quanto que rende. Perfeito. O ovo, as gemas. Agora, a gente põe os ovos. Um ovo, os ovos. Aqui tem um ovo, né? Mas, na verdade, dois. É porque é meia receita. Isso. O purê de abóbora. Aqui eu tô usando a cabotiá. Na verdade, na verdade, na verdade, o doce é feito com... O doce, né? O torcinho do céu é feito com doce de abóbora gila. Ou abóbora chila. Que é, dá um nome. É uma abóbora portuguesa. Parece uma melancia, ela é branca. Então, pra ficar mais acível pra gente, que a gente não encontra aqui. É só no sul, né? Ah, tá. Então, eu trouxe a cabotiá. Ou quem quiser um docinho de vó, aquele docinho com cravinho, pode usar. Ai, que gostoso. Pode. Aquele doce de abóbora. Puxa, é peludinho, né? Que às vezes faz com coco. Fiapinho, fiapinho. Pode, não tem problema. Tá. Então, se a cabotiá que era mais fácil pra gente fazer. Tá bom. Agora é só... Vou agilizar aqui. Eu achava que saía do próprio toicinho. Rio Preto falava toicinho, mas o certo é tolcinho, né? É com a banha. É com a banha. Que coisa. Porque, na época, usava gema pra engomar as roupas e sobrava gema, né? Usava clara. Aí fazia doce, quindim, pastel de belê. Ah, é por isso. Ah, pra dar uma utilidade pras gemas. Pras gemas, é. Esse doce tem bastante açúcar, eu reduzi bastante o açúcar, pra não ficar tão doce. Quem quiser aumentar o açúcar, pode também, não tem problema. Mas os doces portugueses? São doces. São bem doces. São doces. É característico, né? Aqui tá fervendo. Vamos dar uma misturadinha. É só ferver. Você falou que você tinha feito duas adaptações. A primeira é a abóbora. A abóbora. E a segunda? A farinha. Que é farinha de amêndoa. Ah, que você usou o caju trituradinho. Isso. Gente, o Cauê, vou contar. Conta, conta, conta. Pra quem não sabe. O Cauê já serviu... A aeronáutica. Ele foi cabo. Era cabo. Cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Eu saí em 2016. Aonde? Eu servi aqui na... No AIMB. No grupamento que tem na frente do sambódromo. Você arrependeu de ter saído? Não. Foi um ciclo. Foi muito legal ter estado. Foi muito, muito, muito. Assim, eu sou outra pessoa, na verdade. Eu entrei com 18 anos. Daí saí com 23. Eu tenho 26 agora. E é outra pessoa, assim. Outra pessoa. Outra pessoa. O que você aprendeu lá que te modificou? É porque lá, cada um absorve de um modo. Sim. Eu perfurei o tímpano lá. Então, né, tipo, releva. Na época. Como que você perfurou? Porque a gente tinha que mergulhar na lama. Aí entrou lama no meu ouvido. Aí perfurou porque secou a lama, teve que tirar, né? Então perfurou o tímpano. Isso foi o que o coronel médico disse pra mim, né? Falei, tá bom. A que ferveu, Rê, ó. Já continua a história. Tá, tá bom. Só desligar. E reservar. E reservar, é. Ferveu? É, arrefeceu um pouquinho, a gente coloca aqui. Tá. E aí falou que perfurou, então aí perfurei. Eu tomo antibiótico, lá, a bebezação, né? A injeçãozinha ali, né? Que toy. Penicilina, que te fala, né? A canela, tudo. E, assim, a cada um absorve de um modo, tava falando, e eu absorvi, é que é caráter, né? Lá que é treinado pra fazer tudo muito certinho. Independente do que seja. E aí eu faço tudo certinho, gente. Tudo certinho. Do bronca na tia. A tia dele, não a tia do programa. A tia dele. A minha tia é do bronca. Não, se vira. Quantas vezes você já veio substituir, gente, aqui? A gente corre, a gente tem que... Liga pro Cauê. Ele dá um jeito bem. A gente tá aí, né? Raspinhas de... Aqui é a laranja Bahia que eu trouxe. Essa aqui. Aqui eu já usei um pouquinho aqui, né? Tá. Porque eu trouxe a... Aqui você fez isso. É, então eu vou aproveitar a outra casca. Então, quem tiver Bahia, usa a tradicional mesmo. Pode ser a feira, pode ser o Cauê. Pode ser qualquer uma. Limão também pode. Mexerica pode também. Gente, mas é tão pouquinho de banha que vai. É que, na verdade, é bastante. Banha tem gosto, né? Então, eu reduzi a banha também, porque senão... Ah, então aqui já... Outra adaptação sua. É, é. Quando traz pro Brasil, na verdade, né? Tocinho, já é reduzido. Ah. Né? Pra não usar bastante banho, porque é muita, muita, muita banha. Vamos derreter isso aqui? Vou levar num micro-ondas. Ó, eu ia... Ele já tá indo e voltando. Filha segundos, dá? Aí eu saí em 2016. Aí eu fiz a faculdade, a gastronomia. Aí que você foi pra gastronomia? A minha tia fazia doce, então quando eu disse que não se atrapalha. A gente não ajuda. E agora, ela que me ajuda. Quando a gente é criança, a gente acha que atrapalha. A gente queima a mão, tá? Mas é, a gente tá ali assimilando tanta coisa, que depois que cresce... É, constrói, eu subi que não sente, né? Que depois que cresce, que a gente vê. Ih, Cauê. Derreteu? Não. Mais. Mais um pouquinho? Por mais. Agora eu vou virar a calda de açúcar com água. Ah, deixa arrefecer um pouquinho e incorpora. E incorpora. É. O certo, na verdade, tem que fazer ponto de pérola. Mas aí, precisa do termômetro, esse seria 108 graus, não precisa. Feveu, dá o mesmo resultado, fica gostoso do mesmo jeito. Tá. Eu vou raspar aqui com essa aqui mesmo. Essa panela é sua? Não, é daqui. Chiquérrimo essa panela, né? Não é? É, chiquérrimo essa panela. Peixe de platina, né? Ouro branco. Aqui, ó. A banha é derretida. Pode verter aqui pra mim, por favor. Pode o quê? Verter. Português, esse moço é uma coisa... Arrefecer, verter. Que é o correto. Olha, esqueci todos os potinhos aqui. Aí passou. Parecia que tinha uma... Uma fisgadinha assim, né? Uma coisa colada na minha garganta, passou. Tocinho do céu. Tocinho do céu. Dos doces portugueses, você tem algum que seja preferido? Eu gosto de quindinho. Eu não gostava de quindinho, acredita? Não gostava de quindinho. Eu falei, meu Deus. Aí eu comi um bom de um amigo do meu, ex-chefe, né? Ele faz quindinho. Te conquistou. É, eu comi, mas o quindinho é tão bom. Falei, vou fazer um quindinho agora. Eu nunca tinha feito. Testei, testei, testei pra fazer quindinho. Errei. Mas errei tanto quindinho que dá mais dado sozinho. Falei, vou acertar. Eu acertei, agora eu faço quindinho e eu como. Perfeito. Aí você podia qualquer dia vir aqui fazer quindinho, hein? Vamos, vamos. Quindinho é difícil. Isso que eu ia falar, parece que é fácil, é difícil. É, é difícil. E a quantidade de coco pra quantidade de creminho também tem que ser muito certinha. É, pode ser bastante, pode ser menos. Mas o segredão, o segredão mesmo é forno. Pra ele ficar translúcido e cremoso, né? Você gosta com muito coco ou pôr com o coco embaixo? Eu gosto com bastante coco. Coco fresco. Se for coco seco, eu coloco só um pouquinho. Não é? Isso aí, Cauê. E leite de coco. Um pouquinho eu ponho sempre. Nossa, uma vez eu comi um quindinho. Fiquei sorvete de quindinho já. Ai, que delícia. É bom. Uma vez eu comi um quindinho na Bahia que eu nunca mais esqueci. Em Morro de São Paulo. Nossa. Eu lembro até hoje. Não achou nenhum aqui que chegue. Eu também achei nenhum aqui. Vai ser o seu. Vai ser o meu. Vamos lá. Rê, aqui já tá feito. Não tem segredo nenhum. É só isso. Forma untada e enfarinhada. Pode ser açucarada, não? Não pode. Porque gruda. Mas quem não quiser consumir com glúten, tem um spray desmoldante que a gente usa na confeitaria. Tá. Que pode usar spray e colar. Foi o que eu fiz a torta. Eu usei spray e uma eu fiz com farinha pra ver se dá certo, né? Eu trago aqui e falo, não dá certo, gruda. Sim. Então eu fiz dois testes e descolou com farinha. Perfeito. Perfeito. A gente vira aqui. Ó, minha receita rende isso aqui. Vai ficar um pouquinho menor que a minha. Que eu fiz ali. Não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. Alguma coisa pode dar errado nessa receita? Nada. Forno pré-aquecido, olha só o segredo. Forno pré-aquecido. Forno médio. 180, 185, mais ou menos. 30, 40 minutos. Em casa é fonte de resistência. Então são duas resistências. Embaixo e em cima, elétrico. Então eu começo ligando a de baixo. Quando ele estufar, eu ligo a de cima. Com a gás, se liga lá e deixa lá. Ah, isso aqui é só. Forno a gás, se liga e pode. É, ficou douradinho, pressionou, tá durinho? Tá pronto. Tá pronto. Tira, espera esfriar, desenforma. E serve em temperatura ambiente, é legal comer. Não tem que comer gelado, não. Fica um pouco duro. Não, eu acho que temperatura ambiente ou quente. Ou morninho. É. Morninho com sorvetinho, um chantilizinho batido. Pode também. Delis? Forno, foi. Forno. Foi. Você vai ensinar? Vou ensinar. Ó, eu trouxe uma aqui. Quer que eu coloque no forno ou não precisa? Não precisa. Depois você põe lá na cozinha, tá? Ó, esse aqui eu... Ah, ele fica assim, ó. Ele fica assim, moreninho, tem que ser. Eu vou apertar, ó. Aperta. Ele é pudimzinho, né? É uma tortinha. É uma torta, né? Vamos dizer assim, ó. É uma torta. É uma torta, porque bolo não vai farinha. Vou ter que farinha. Ih, fofinha. Não, é. Uma torta. Isso, eu trouxe aqui açúcar de confiteiro. A tesoura. Olha. A tesoura. Eu trouxe o molde... A benedosa ela. Eu trouxe o molde que eu fiz aqui, ó. Esse aqui foi o molde que eu usei. Você que inventou. É, ó. Vai, pera. Muita calma nessa hora, Cauê. Vamos olhar primeiro. Eu explico, aí eu faço um pra ver rapidinho aqui a gente faz. Opa. Aí. Isso é papel o quê? Sufite? Papel sufite é normal. Limpinho, bonitinho. Novo. Fiz. Eu vou fazer a folhinha pra gente aprender agora? A gente... Ela é assim, a gente dobra e corta. Aí eu vou dobrar aqui. Um quarto. É, um quarto. Aqui é folha A. Aqui acho que é A5. Você vai dobrando assim, você vai aumentando. Folha sufite. Aí você dobra assim, é A3. Aí você dobra assim, é A2. Aqui deve ser A5. É. Foi. É essa. É. A gente desenha, né? Então a gente... É. Você desenha? Eu desenho anime. Eu tenho um Instagram de anime. Você tá brincando. Que menino talentoso, gente. Eu desenho. Eu desenho. Desde pequeno, parei 10 anos. Aí voltei o ano passado, colorindo o desenho. Depois, olha lá. Arroba, desenho, KTDS. Arroba, desenho... Desenho, ponto, KTDS. K. Ah, letra K. Letra K. K-T-D-S. K-O-E-T-B-E-S. 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 É isso. Agora eu vou fazer um desenho de uma folha. Cada um faz a folha aqui que sabe fazer. É só metade. Então eu vou cortar aqui assim, ó. Nossa, gente, eu sou uma negação dessas coisas. Mas é mais ou menos. Eu não entendo nem parte aberta, parte fechada. Você imagina? Tá fechadinha, né? Eu vou abrir aqui pra mostrar, ó. Tá vendo? Sim. Então eu vou fechar de novo. Aí eu vou fazer esses frisinhos aqui que eu fiz aqui, ó. Tá. Vou fazer esses cortezinhos aqui. Tá. Na parte fechada ainda, a gente dá um picotinho aqui. Um picotinho aqui. Tira. Um picotinho aqui. Um picotinho aqui. Pera. Foi? Tá indo? Tá indo super bonitinho. Vai fazer três. Um picotinho aqui, um picotinho aqui. Eu sou canhoto e corto com a direita, você viu? Você é ambidestro. Ambidestro. Tá começando naquele dia, né? É, você é ambidestro. Aí, ó. Formou a folhinha que cada um sabe fazer. Foi? Foi. Agora a gente vem aqui. Põe em cima. Vou deixar aqui assim que é mais fácil de tirar. Por isso tem que ser limpinho, porque vai entrar em contato com o doce. É, vai entrar em contato, é. Açúcar de confeiteiro. O açúcar refinado não funciona muito bem. Muito grande, né? O grão. O grão não é maior, então... Ele não aparece. Então agora vamos polvilhar? Bora. Tá pegando? Tra, 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 tra. Posso polvilhar? É, acho que deu. Um, dois, três. Ai, que lindo! Se eu tivesse aquele borrão de trás, ficaria melhorzinho. Não, tá lindo. Olha que bonitinho. É. Que belezinha. Essa aqui é um pouquinho mais difícil de fazer, que eu fiz na maior. Essa aqui é mais difícil de fazer, tá? Mas tá lindo, hein? Olha. É, eu que fiz. Parabéns. Você que inventou isso, foi, né? Arrasou. Eu queria uma renda pra decorar em cima. Falei, vou fazer renda, é mais complicado. Vou fazer uma folha que é mais fácil. Uma renda portuguesa. Uma renda portuguesa. Beleza, vamos todos para a mesa. Isso daqui, se eu for servir na minha casa, eu sirvo com café, com chá. Com chá. Depois do almoço, com sobremesa. Depois do almoço, sim, 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 sim. É um docinho um pouquinho mais denso, então a gente não... Eu não serviria numa janta, por exemplo. Mas é, vai de cada um. É que eu comendo consumo pesado depois da janta, assim, sabe assim? Mas pode ser uma sobremesa. Deve ser. Ah, deve ser. Deve ser. Com um sorvetinho fica super legal. Morninha. Maravilha. Encontro vocês na mesa, tá bom? Combinado. Até daqui a pouco. Como é de praxe, na segunda culinária, dá um acesso de riso na gente. Não tem como. A gente brinca com as pessoas. Acho que é o espírito do doce, né? Também deslocadinho aqui. Vamos arrumar. Pronto. Você já comeram alguma vez? Não. Tocinho do céu. Não, também não. Jura? Porque geralmente ele é mais amarelinho, porque a castanha de caju é mais escura. Então a amêndoa é mais branca, ele fica mais amarelo por causa da gema. Ele fica mais escurinho por causa da farinha de castanha de caju. Bora pro margem. Sério, quando eu vi o nome tolcinho... Falei, é salgado. Bacon. Ah, você achou que era bacon. Juro mesmo, tia. Eu acredito que você também pensei. A laranja tira totalmente o restiço da... De porco. Da banho. Vocês falam tolcinho ou toicinho? Toi. Toicinho. Toicinho. Toicinho? Eu acho que é errado, acho que o certo é tolcinho. Pronto, você que é professora de português e nos acompanha. É válido falar... Comenta lá, né? É válido falar toicinho? Eu falei aqui tolcinho porque todas as vezes que eu leio essa receita, eu até escrevo tolcinho. Então, olha lá. Toicinho, acho que é mais usual, tá valendo, né? É verdade. É que nem aquela história, por exemplo, 7 mais 8. Como é que fala? 14 ou 14? K. É K. Eu falo 14. É 14. É 14. Você também, né? É 15. Isso, acertou. Não, porque 7 e 7 são 14. Ainda pausou. O mais 7 e 21. Eles nunca tavam. Eles nunca tavam. A Sergina foi do carro. Aí ela parou. Gente, olha, eu tô tirando pequenininho pra ser fina, né? Mas assim, esse doce aqui... Tu pensa bem pequenininho? Pra fazer a fininha, mas olha, isso daqui é pra comer. É pra comer assim, ó. Igual o condim, sem medida. Vai indo. Quem não gosta de laranja, pode mudar. Hum, mas fica tão gostoso com a laranja. Uma coisinha em cima mais fresquinha, com menos açúcar pra quebrar um pouquinho, pode também. Tá uma delícia. A vontade. Mas como assim? Não põe o açúcar? Tá gostoso o açúcar? Não, mas pode que não quiser, porque não precisa colocar. Pode tirar também. Não vai fazer falta? Não. Ai, tá maravilhoso. Santos Dumont. Meu Santos Dumont. Nossa Senhora. Já foi cabo. Então, da aeronáutica, né? Ele tava falando que ele tem um Instagram de... Desenho, de anime e de mangá. Anime. Qual a diferença de anime e mangá? Não, boa pergunta. Não, você sabe. Não, é que assim, anime... É animação. Anime é de desenho. É. E mangá também. É, mas quando a gente fala em desenho, anime e mangá, o mangá... Em desenho tem os olhos maiores, vamos imaginar assim? Tá. Ele é mais próximo de uma coloração, pintando, colorindo, mais próximo do realismo. E anime é mais marcado. Pensando em que o Augusto falou, anime é o desenho e mangá é o gibizinho. Que ele traz pra frente. A mangá é o filme. Que ele traz pra frente, é. Que menino talentoso. É demais esse menino. Você senta pra conversar com ele, o que não falta é história. É verdade. Barato. Mas não sabe que 7 mais 8 é 15. Aprendeu hoje. Aprendeu hoje, né? Como é que é 15, né? Como é que é 15 ou 15? 15. Hoje ele tá com o trinquedo. Hoje eu não vim com clipes, hoje eu vim com a largadorzinha normal. Tem que comprar outro já, colocar um preto, um vermelho, verde. É a largadora? É o número 2 esse. Você vai até que número? Não, só esse, só. É, o número é 2 mesmo. Basta no 2. Basta no 2. Só pra dar um charmezinho aqui, tá ótimo. Muito bem. O Simar falou pra gente fazer uma brincadeirinha. Bora fazer. Vamos fazer? Bora fazer. Vamos fazer, o Simar? Então vamos. Tá lançado o desafio da... Como é que chama? Do famoso? É o do perfil. É competição? Não, esse pode ser. Ah, se tiver todos juntos. Então tá, é ótimo. Ah, então a gente relaxa. Então tá. Então é competição, então tá. São os... É o jogo das 5 dicas. Do perfil do famoso. Pra adivinhar ele? Isso, a gente coloca uma por uma. Legal. E conforme vai surgindo as dicas, a gente vai tentando descobrir quem é o famoso. Estamos todos no mesmo time, só pra deixar claro. Todos no mesmo time. Viu, Cauê? Eu sou competitivo. Eu também. Eu sou. Nossa. Oi, Carinha, dele. Eu sou competitivo. Eu sou competitivo. Olha lá, já tem a primeira dica. Ih, olha lá. Apresentador de televisão brasileira. Vai. Sílvio, Gugu, Faustão. Vai. Faustão, mais um só. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. Gugu. Serginho. Serginho Grosmo, já falei. Verdade. Já falei. Já falei também. Luciano Huck, falamos. Luciano Huck. Ah, boa. Cada um dá o palpite? Não, mas aí a gente... Mas aí a gente... Ah, tá. A gente vai entrar, hein? É. Não, então não. Vai ser todo mundo junto. Próxima dica. Se você é carreira... Ó, os 14. Faustão. Faustão não é o Huck, não? Luciano Huck e o Faustão. Pronto, já começamos a competir. Ó, tá escrito 14, você viu? Quem que vocês acham? Eu acho que é o Faustão também. É o Faustão que veio de cedo, não é? De rádio. Tem o Celso Portioli também, né? Ele foi da rádio? É, ele foi de rádio também. Foi. Ele foi mesmo. Foi de rádio. Mas eu acho que é o Faustão. Mas ele foi repórter. Não, acho que ele foi só de cabine, né? Eu acho, é. O Faustão foi repórter. O Faustão foi, né? O Datena foi também, né? O Datena. O Datena foi também. O Datena. O Datena. Em 26 de março de 89, teve a estreia do seu programa de auditório. A gente já acertou, gente. Faustão. É, isso aí. A gente não, o Cauê não acertou, porque eu... Não concordo. Errou! Errou! É a blusa bonita, no Faustão. Liga, essas blusas dele que custa 3 mil. A gente tá no mesmo time, né? Estamos no mesmo time. Errou! Errou! Próximo. Próximo. Começou a carreira aos 16 anos como assistente de palco. Não dá pra saber nem ser homem ou ser mulher. Marriete. Não, acho que é mulher, né? Mulher. Acho que é mulher. Quem você acha que é? Marriete. Ah, não sei. Difícil. Difícil. Difícil, é a primeira. Eu chutei Marriete. É o Bocatinho. Nem sei quem é. Tudo bem. Não sabe quem é Marriete? Ai, que engraçado. Ela em 2004 estreou como atriz. Ah, agora já mudou. Eu sou atriz. Assistente de palco. Deve ser famosa, né? Você virou atriz. Ah, sim. Não é bem famosa. Lembra a C, como foi ser de palco? Não. Não. Não, e ela estreou antes de 2004. Ela é atriz desde 15 dininhos. Ellen Roche. Eu ia falar Ellen também. Ellen Roche. Mas ela estreou antes, eu acho. Não foi em 2004 que ela estreou como atriz. Foi depois. Acho que foi depois. Não, eu acho que foi antes que ela estreou. Olha mais uma dica. Eu tô vizinho dela, sabia? Da Ellen. Ah, é. São Bernardo. Tô falando que esse menino tem história. Ela tem uma irmã de gêmea. É gêmea, não é? A Ellen Roche. É, Ellen Roche. Acho que foi Pabla. É verdade que ela não tem olho azul, que ela usa lente? Não sei. Mas, pelo menos, quando ela era mais nova, ela tinha um olho clarinho. Agora você vê que ela é azul, azul, assim, é claro. Não sei se a lente vai intensificar esse negócio aí, não sei. Aí tem uma irmã de gêmea. A mãe dela é legal também, a mãe dela. É. Minha mãe ainda tá empolgada. Foi nessa região que você viu o Guido Lopes, galera. Foi, foi. Minha época. Mas a Ellen é o Guido. Não, porque uma vez eu falava, você sabia que ela não tem olho azul, ela usa lente? Eu falei, imagina. Bom, acrescentou um L em seu nome artístico em função da numerologia. Foi a... Foi a... 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 Não sei. Paola Oliveira? Será que foi? Será que é ela? Ela não tem... Ela tem 2L? Não, não tem. Hum, esse doce tá maravilhoso. Hum, gostoso. Oranginha. Mas ela tem 2L? Não sei, não reparei. O que você reparou? Não tem uma ideia que ela tem um P. Eu acho que é Paola. Eu acho que é. Será que é a Paola Oliveira? Ela foi assistente de Parroco? No SBT. Não, se ela foi assistente de Parroco, o que... Pra mim vai ser um... 2009 foi campeã da dança dos famosos. Ela? É que nessa época eu acho que tinha dança da Índia, que era bem legal, lembra? Caminho da Índia? Que tinha dança, né? O ritmo? Sim. Indiano. Acho que deve ser. Pode ser. Paola Oliveira. Será? Não sei. Tem mais uma dica? Era ela mesmo. Acertei vírgula. Acertei. A gente falou lá antes, né? Acertei. Eu acertei. Você não foi convicto. É. Você não foi convicto. A gente não ajusta. O Cibar falou que ela fez passa e repassa. Eu não sabia. Ela foi assistente do Portioli. Aí, ó. Nossa. Eu, hein? Acertei sim. Claro que é meu cabeça que sim. Assim, tá certo. Tá certo. Foi descoberto por um preparador de modelos. É homem. Essa dica é fato. Giannechini. É o Bruno Gagliasso. Giannechini. Ele era modelo. Acertei. Acertei? Nossa, que dia. Nossa, eu falei até de 100 anos. Mas não. De onde que tirou? Não sei lá. Desdeiei. Gente, entra pra liga da esotérica. Ah, eu vou ser a... Eu falei o Bruno. Aqui em Telemento. Aqui em Telemento. Porque ele contou no Lady Night já que ele começou a carreira como modelo mesmo. Ah, é? Não, isso eu sabia que ele começou como modelo, mas... Então, o Giannechini... Meio óbvio. Não é, tia? Eu lembro de um reclame que ele fazia, que ele parava no farol, a menina olhava pra ele, ele olhava pra menina assim, dava um flerte, aí ele jogava o shampoo dele dentro do carro dela. Anticaspa. Alguma coisa assim, pra mostrar o cabelo bonito dele. Claro que o Tutu não lembra, porque ele não era nascido, né? Eu digo, né? Ele jogava o shampoo. Dá um bom tempo. Jogava o shampoo. Não, mas jogar o shampoo é maravilhoso, né? Que ótimo. Ótima forma de vender um produto. Não, maravilhoso. Taca nela. Iniciou a carreira artística como da Sarina. Mulher já sabe. Mulher já sabe, é. É muita gente. Mátima Bergardes. A pessoa se acerta de novo, você vai pra liga. Ganhou o maior projeção na mídia brasileira por conta da sua participação no Carnaval. É a Viviane. Viviane Araújo. Ah, pode ser. Namorou bela. Ganhou mais projeção. Sabrina Sato. Ah não, ela fez BBB. Bola fora minha. Seu corpo sofreu ao longo dos anos um ganho muscular e dieta. Mas o corpo dela... A Graciana não sofre. Sofreu ao longo dos anos um ganho muscular. Ah, a Graci. Ele falou Vivi Graciana. Não rolou, né? Era Graciana. Era Graciana, ela sofreu. Gente, falando isso, os retratos que eles puseram, o Belo e ela, o Belo e o Salvador, vocês viram? Não tive oportunidade. Ah, mas não tenho, então. Não tenho. Te guardei, não é? Você viu? A primeira coisa que eu vou fazer saindo do ar é procurar essa foto. Eu considerei como a melhor foto de dia dos namorados. É a deles, né? Em anos. Em anos luz. Em anos luz. E quase literalmente anos. Pra bater ela fazer difícil. Porque olha eu... Os retratos pela mãe do guarda. Não, é mais um pedaço. É mais um pedaço. Eu tinha esquecido. Estamos aqui no joguinho. Estamos empolgados, né? Com menos açúcar. Menos açúcar. Você reduziu. Reduzi bastante. Enfim. Tudo menos, mas o sabor é mais. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Parabéns. Obrigado, Rir. Obrigada a você. Obrigado. Não sei o que acontece, mas parece que a gente já miga há tanto tempo, não é? É energético, né? Me sinto até, às vezes, na liberdade de fazer algumas brincadeiras com você, que eu falo, ai, Regina, mas... Não, mas pode. Não sei o que acontece. É, desde a primeira vez. Ela é doida. É? Acho que é isso que nos liga. Não é, caiu no parafundo, não acho até hoje. Tá aqui, você pôs na orelha. Cauê está no Instagram. Estou no lugar errado. Está no Instagram como Cauê Tibais. Cauê com K. Cauê Tibais. Dois S's. Cauê Tibais. No Facebook, mais doce, por favor. E não que você só faça doce. É, salgado também. Mais pra torta, puxado assim, pra venda, né? Mais salgado pra torta, quiche, a gente faz também. Arrozinho maluco. O que é arroz maluco? É com tudo. Faz sentido. Tem que ter bacon e linguiça, vai ficar gostoso, né? Mas você aceita encomenda de qualquer coisa? Qualquer coisa. Aí o dia você pôs noção. Arroz maluco aqui, né? Gostoso. Seria legal, hein? Eu trouxe quase uma galinhada aquele dia, minha maluca, né? É. Tava boa. Tava boa. Mas então, encomenda de qualquer coisa. Pelo Insta, pelo Face? Pelo Instagram, pelo Facebook também, lá o Messenger, né? Que tem lá, mas pode mandar mensagem que eu faço. Chama que eu vou. Você dá aula também ou não? Dou aula também, chama pra curso. Você tem uma didática boa? Pra consultoria, pra tudo. Eu dava aula de sorvete, né? E aí, não tô mais dando aula de sorvete, mas me chamam que eu ainda faço sorvete. Tudo bonitinho. E pelo Instagram. Consultoria. Consultoria. Eu tava esse ano, fui pra, em abril, pra Sergipe, Aracaju. Fiquei lá, sete dias, fazendo sorvete, picolé. Foi gostoso? Deve ter sido, né? Meu cabelo cupuaçu. Nossa, comei tanto cupuaçu só de... Minha língua, eu tive uma remédio pra língua, inflamou tudo, minha língua. Por quê? E eu tomava cupuaçu ainda. Teve que tomar remédio? Remédio. Não, por quê? Não, não sei, hein, por favor. Ah, acidez, né, do cupuaçu? Tinha, 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 tinha o plano assim, ó. Economizando ali o curso da áfrica. Ah, tá, machucada, tava tomando ainda cupuaçu. Que coisa. Eu trouxe de viagem também cupuaçu. Muitas histórias. Qualquer tema que você dá, ele desenvolve. Joga a palavra. Joga a palavra que ele desenvolve. Depois do guinogo, pode inspirar qualquer coisa. Lembra. Ah, foi maravilhosa aquela história. Foi linda. Eu vi mesmo, é verdade. Maravilhosa. É, a gente acredita, a gente acredita.